Oi meninas, tudo bem? Aqui é a Vera da página Luxos de Bebê Bordados e acabou de ficar pronta essas toalhinhas. Pra quem não sabe, eu também bordo só toalhinhas, não é apenas enxoval de bebê. Então, olha, essa mãe aqui pediu 10 toalhinhas personalizadas com o nome do filho dela. A toalhinha é de luxo e o desenho é simples porque é só o nome, né, e a coroinha. Aí ela pediu a nossa cor verde, azul marinho, branco e azul claro. Olha só como que ficou bonito. Deixa eu ver aqui nessa branca. Olha só, que linda, o simples e elegante, né? Essas toalhinhas é de alta qualidade, dura muito e são as que eu uso pra bebê também. Então, ela pode ser usada desde pequenininho até quando for pra escolinha. Essa daqui é pra ir pra escolinha, que ele já é um pouco maiorzinho. Mas tá aí, ó, quem quiser encomendar pra casamento, pra lembrança, pra convite, com desenho simples e sem acabamento, gente, fica baratinho, viu? Só vocês entrarem em contato que eu passo o orçamento pra vocês. Essa daqui tá indo pro Rio de Janeiro. Vou tá encaminhando pra lá, então eu envio pra todo o Brasil. Precisando, é só me chamar. Vou deixar o meu WhatsApp na descrição do vídeo e convido você, que ainda não curtiu a página, o canal, a curtir e passear pelos vídeos, porque tem muitos vídeos e muitas peças lindas. Tá bom, meninas? Fiquem todas com Deus e até a próxima! Tchau.